Oi gente, tudo bem? Eu sou a Renata Mais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é para contar um pouco mais para vocês sobre o sistema de coloração pessoal que eu descobri nesses meus anos de estudos e que me ajudaram inclusive a criar, desenvolver o método Mais. Mas antes já clica no gostei, se inscreve no canal porque eu tenho certeza que alguma coisa nesse vídeo você vai aprender, mas vamos lá. Bom, se vocês me acompanham aqui há um tempo, vocês sabem o quanto esse universo da cor é algo extremamente interessante para mim, inclusive algumas de vocês aí já sabem que eu vejo cores, né? Eu vejo, na verdade, todo mundo vê cores, né? Mas eu vejo nomes de coisas, pessoas em cores. Por exemplo, maçã para mim eu vejo rosa, não vermelho e enfim, eu já contei um pouco disso antes que você me ache maluca. O nome disso é sinestesia, não é maluquice? Acho que não, pelo menos, né? Mas enfim. A colorimetria é um campo de estudo extenso, né? Que vem ganhando cada dia mais notoriedade, mais relevância e a gente sabe que há inúmeros métodos aí para fazer análise de coloração pessoal. E disso já surgiram, inclusive, vários produtos para dar suporte a esse tipo de análise, como cartelas, conjuntos de tecidos. Eu, como especialista, já trouxe vários assuntos também aqui para o canal, porque é um conteúdo que me fascina muito. Todos os métodos têm o mesmo objetivo, tá? Analisar quais cores harmonizam melhor com cada pessoa. Quem já foi aluna do Makeup Academy, que foi o meu primeiro curso, sabe que eu explicava minuciosamente sobre como encontrar a tonalidade de nude para cada pessoa, que não era só passar um bege ali, né? Não era... existia um bege para cada pessoa. Lá eu ensinava também sobre que o melhor tom de blush vem da própria pessoa, né? Do tom corado que a bochecha faz, que é individual em cada pessoa e já estava nela. E em todos esses anos de estudo dos mais renomados cursos que eu fiz, o denominador comum é que a harmonia sempre vai valorizar a beleza. Olha essa foto. Essa cor tá em harmonia? O que tá destacando aqui? A beleza ou a cor? E essa aqui? Vocês conseguem ver? A harmonia vem da repetição, mas além da harmonia e do equilíbrio, quando a gente usa as cores certas, a gente também consegue que os nossos olhos se destaquem, a nossa pele aparente mais viçosa, a gente também aparente mais desperta, mais energia, mais saudável, mais jovem. E cada uma das nossas características, consequentemente, brilham mais. Por isso, eu integrei essa metodologia dentro do meu curso, que é praticamente zero explorado no Brasil, eu pelo menos nunca vi ninguém falando. Mas fez tanto sentido pra mim, porque ao mesmo tempo que é simplista, é eficaz, tanto que se tornou uma das referências mais fortes dentro da metodologia que a gente ensina no chique. O estilista vencedor do prêmio M, David Zayla, é autor de vários livros na área de estratégia de imagem e desenvolveu uma teoria super interessante que ganhou meu respeito. No livro Color Style, o Zayla mostra como a gente pode descobrir a nossa paleta exclusiva com base nos tons de pele, características faciais, cor dos olhos, a cor natural do cabelo. E segundo ele, a gente pode compreender que as nossas cores já estão em nós. Algo que eu explicava lá no Moá, e é uma teoria que se encaixa muito, muito, muito com o que eu acredito. E ele veio, a teoria dele veio pra complementar a linha que eu já ensinava, né? Porque no chique, a gente também trabalha com método sazonal expandido, mas no Moá eu não trabalhava. E embora eu goste bastante da teoria do método sazonal expandido, não é algo que eu aplico e que eu ensino no chique, não é algo que eu aplico pra minha vida. Então, indo nessa linha de entendimento, a gente compreende que as nossas cores já estão em nós. E o ideal, mais uma vez, é repetir, recriar essas mesmas tonalidades e contrastes na nossa vestimenta, nos nossos acessórios, na nossa maquiagem, no nosso cabelo. E o caminho pra encontrar as nossas verdadeiras cores é uma maneira de encontrar, entrar em contato com o nosso verdadeiro eu. Poderoso isso, né? Isso porque, pra conhecer as nossas cores, a gente precisa se observar. Observar nossas próprias características e cada pessoa vai ter as melhores cores pra si, que podem ser usadas em diferentes momentos e com diferentes finalidades. Depois de encontradas as cores individuais, a estação vai ser buscada como um conjunto de cores e traços de personalidade que vão expressar o seu eu autêntico. Eu acredito que a abordagem sazonal, ela envolve muito mais do que cores e tecidos. Porque a gente também, é necessário, na minha opinião, identificar a energia que as cores expressam através da pele, cabelo, cores dos olhos de uma pessoa, mas também através do seu tom de voz, através do que você enxerga do mundo. Inclusive, o Zayla usa o artifício da arte pra nos explicar a atmosfera que envolve cada estação. E tudo isso acontece de forma muito individual. Não sei se eu tô conseguindo explicar como é interessante essa teoria, mas ela é muito simplista. Como eu disse, é por isso que eu gosto tanto. Inclusive, muita gente pergunta da cor do meu cabelo e sabe como eu encontrei? Na cor dos meus olhos, avaliando, estudando e replicando. Muita gente, inclusive, acha que é uma cor quente, né? Mas tem o neutralizador e também o tom frio. São duas tonalidades. E eu já vi várias pessoas tentando replicar. Em algumas fica super bem. Em outras, mesmo o contraste batendo, o subtom batendo, a cor da harmonia não se repete. Consequentemente, essa cor não favorece. Assim como a cor do meu blush, que eu sempre uso mesmo, que é uma cor que eu replico, porque já existe em mim. A verdade, gente, é que achar a nossa beleza é mais simples do que a gente imagina. A gente, como ser humano, que tem a mania de deixar tudo mais complexo, mais complicado, né? Na especialização chique, a gente ensina como descobrir cada uma dessas cores, como esse sistema passou a compor o método mais. Mas eu achei interessante e rico dividir esse estudo aqui com vocês. Esse vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que possa ampliar a sua percepção com relação à sua beleza. que eu tenho falado aqui, né? O quanto a sua beleza já existe em você. Se você olhar pra palma da sua mão, você vai ver que não é simplesmente creme ou rosada. Ela tem várias nuances. E repetir isso, replicar isso, é uma forma de encontrar as suas melhores cores. A beleza vem da harmonia e a harmonia vem de replicar o que já existe em você. Se você gostou desse vídeo, clica no canceio, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! E a gente se vê no próximo vídeo.